Olá, viva a todos! Os trago aqui ao SRAM LED DRIVING CAN BUS CONTROL UNIT ou seja, isto é uma unidade de controle para lâmpadas LED que não tem circuito integrado de CAN BUS ou seja, as lâmpadas de SRAM, Philips entre outras marcas por norma não trazem CAN BUS INTEGRADO normalmente é mais as chinesas ou isso é que costuma trazer eles vendem isto à parte no meu caso no meu carro tem CAN BUS e lâmpadas que eu comprei não tem portanto vou adicionar isto ao circuito para não ter problemas aqui vou mostrar aqui a caixa aqui algumas informações diz que aqui isto é muito simples aqui está o modelo do produto para quem quiserem e isto é para uma das 5W algumas informações vamos trazer aqui o manual aqui dentro e isto está para todos os carros 5W control trazendo garantia vamos abrir aqui a caixa pronto já depois de aberta temos aqui o conteúdo aqui vêm estas peças são mesmo muito pequenas aqui estão elas aqui estão conectores e aqui as braçadeiras aqui estão as instruções vou tentar aqui abrir aqui aqui está exemplos o que é que isto pode colocar isto é isto é pronto aqui tem a informação da instalação como é que se processa agora vamos colocar no corre-vê como é que o que é que faz ok? pronto já temos aqui os cabos cobrados um vai anir aqui e o outro vai anir no outro lado pronto e depois isto será colocado aqui para dentro pronto e vamos ver se o que é que temos aqui disposto por exemplo aqui no meu com esta lâmpada ao serrano fica sempre acesa como podem ver vou aqui conectar é como podem ver ela está sempre acesa pronto fica de baixa intensidade mas está sempre sempre acesa e vamos para ver se resolve esta situação ok? decidi não colocar aqui isto porque? porque é difícil conectividade aqui ocupa muito espaço e então optei por soldar diretamente os fios aos cabos do carro pronto vai ser uma soldadura fininha e vai ficar para mim melhor fica mais aderente e aqui que o espaço que eu tenho não vai ocupar tanto espaço esta é uma pré-instalação como podem ver a luz já não está acesa pronto já está a fazer o trabalho dela esta é a suposta controlo canbus isto nada mais que uma resistência pronto e vou soldar aqui pronto já está soldado agora vou vou colocar aqui a fita aziva como é originalmente tapá-lo tudo como estava e pronto nesta fase já está pronto o LED já não está aceso já testei já está a fazer a sua função canbus pronto vai só isolar e colocá-lo ali dentro posso prendê-lo pronto como vocês tiverem espaço pode ficar mais liberto é como quiserem isso vai depender de cada carro ok pronto já aqui instalado para mim esta é a minha forma no meu caso mais simples dá-lhe dá-lhe o espaço que eu tenho aqui no carro há outros carros que temos mais espaço mas não é o caso vai ficar assim assim já estão ambos instalados as duas para cada lâmpada uma ficou aqui e a outra ficou ali pronto para que elas também arrefeçam apanharam o ar para não terem contato assim para não não sobre aquecer nada pronto agora a roupa está apagada ah antes estava acesa sempre pronto estava a fazer a função dela espero ter aqui ajudado vocês aqui nesta desta dúvida abraço